Música 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 Eu botei as baterias ligadas aqui em tipo uma chupeta com as baterias da casa. Tá com 76, 77% de carregadas. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver. Vamos lá, primeiro teste. Olha, deu um sinalzinho. Acendeu as lâmpadas tudo aqui. E nenhum sinal aqui de alerta. Não, vamos deixar a bateria carregar um pouquinho mais. Não. Vamos para a tentativa. Fiz um pequeno sangramento do diesel, tirando o ar. Vamos ver agora. Olha que maravilha. Um ano e nove meses, parado. Beleza pura. Para quem está na Ferrari, que tem. Olha que velho. Olha que velho. Já nem acho mais de pedalo. Não, olha daqui, olha. Tirar ele daqui. Botar ele no sol. Vai ver o seu lado aqui carregar. Muito bom. Tchau. Tchau. Amém.